e aí como é que cês tão mano tudo beleza com vocês mano vídeo de hoje bom tô chegando aqui ó nessa casa que faz muito mas muito tempo mesmo que eu não veio a primeira vez quem veio foi eu e o it é a gente veio aqui gravou nessa casa à noite só que vocês pediram muito pra voltar durante o dia então hoje tô aqui de volta e é isso mano vamos lá ver como que tá a casa olhar tudo com mais calma durante o dia porque agora tá dia né então é isso mano já coloquei luva igual pro tá aqui e bora ver o que 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 como que tá hoje em dia o lugar mano então bora lá vamos dar uma olhada bom aí ó então aqui já tá a casa estamos chegando olha vamos ver como que tá aqui hoje em dia tá caindo várias folhinhas da árvore aqui ó muito bacana a mesma folhinha olha o portãozão ainda tá jogado no chão aqui ó portão tá aqui ainda ali o portão mas é isso mano então estamos chegando aqui no terreno da casa e olha aparentemente tá tudo do mesmo jeito eu só preciso saber como que a gente vai entrar se tá aberto ali ainda ou não mas olha vamos dar uma olhada aqui ó aqui na área da frente vamos dar uma olhadinha aqui pra gente ver como que é a área da frente durante o dia olha aqui é toda a lateral da casa vamos dar um coisa aqui pra gente ver ó olha como é que tá tudo normal lá em cima lá que dá pra ver aquele dia né quit acho que colocava alguma imagem santa aqui colocava vaso de planta né e olha olha o tanto de alenho que tem ali cara você é doido cara muito louco aqui a porta tudo mas ó vamos dar uma volta e ver como que tá vamos ver como que tá a lateral da casa aqui ó então bora lá então a saia aqui na lateral aqui tem uma das janelas da sala eu acho que tem outra janela como que tá aí dentro é não sei como que tá que vocês que viram é aqui tá aquela porta aqui acho que a janela do banheiro vamos ver vamos ver vamos ver é aparentemente é normal lá olha o champuzinho e aqui a janela de entrada Vieram aqui, cara Vieram aqui, olha ali Vamos dar uma olhada aqui pra ver como que tá Aqui é aquela porta da cozinha Olha, vamos olhar ali Pra gente ver Ali depois a gente dá uma olhada ali Vamos dar uma olhada aqui primeiro Olha, aqui tem a Tem o banheiro, né Tem um banheirinho aqui Aqui de fundo A cestinha de lixo É, aqui tá do mesmo jeito ainda Olha, eu laso aqui Olha a porta ali, ó E olha Aqui Caraca, mano, aqui é bem zoadaço, né, cara Olha o tanque, um aquário Vamos ver A caixinha de óculos que a gente viu Aquele dia Aqui é Garrafa de azeite O tanque As garrafas aqui E muito Mas muito pra não comer, cara Muito, olha Mais isso, mano Vamos deixar de enrolação Porque a única entrada É por onde a gente vai entrar ali Então bora lá Olha A porta aqui, ó Ela é trancada Ó, por fora Então O único jeito da gente entrar É por ali Então bora lá Bora lá Entrar Depois a gente dá uma olhada aqui Com mais detalhe Ali por fora Então, ó Bora entrar E vamos ver Como que tá lá dentro Hoje Vamos ver Vamos ver Mano, já entrei, aí eu vou pegar só o holofote aqui pra gente ver, ó. Eu vou dar uma olhada ali primeiro, mas aqui já tá faltando uma cadeira. Vou dar uma olhada com o meio por cima. Mano, tá muito diferente. Tá muito. Mas é isso, bora lá. Olha, deu uma olhada aqui meio por cima pra gente ver menos. Agora eu vou começar o vídeo aqui, ó. Então, eu entrei nesse quarto aqui e pode olhar, ó. Olha, tem caixa aqui. Tem coisa ali, ó. Olha o colchão de ar. A cadeira que tinha que montar mais um chapéu. Olha, isso daqui eu ficava misturado no corredor. Quem assistiu o primeiro vídeo tá lembrado? Essa caixa tava que nem o normal. Olha, mas tá tudo mexido aqui, ó. Tudo mexidão. Olha uma vassoura. O que tem aqui? Nada. Tá indo pra cá, ó. A gente sai pra cá. Na cozinha. Olha. Tipo, aqui a cozinha, ó. A porta que eu tava ali na área. Olha, tem ventilador de teto. Muito bonito aqui, cara. Vários garrafão. Aqui em cima da pia. Olha mel. Esse aqui é mel, ó. Olha o copo descartável. Olha o plastiquinho, ó. Tá desfarelando. Aqui tem caneca. Essa caneca aqui. Não tem data? Não. E essa aqui? Essa aqui? Maio de 2000. Maio de 2000. Olha, tem mais coisa ali. Ah, aqui tá o fogão. Aqui tá o fogão. Aqui tá o fogão. Não, não tem nada no fogão. Maio, eu lembro que aqui, ó. Tinha alguma coisa nesse meio. Eu acho que era a mesinha de centro, ó. Mas só tá os vidros aqui. Olha. O dicionário tá ali. Aqui tem um rodo. E mais nada, né? Aí pegando pra cá, né? Aqui, ó. Saindo da cozinha. Olha. Ah, eu não mostrei. Tem dois monge. E olha. Olha o piso, como é que tá. Descolando da parede sozinho. Mas olha. Tem dois. Tipo, duas canequinhas de monge, olha. Muito bacana. Não tinha mostrado. Deixa eu ver. É tipo uma canequinha mesmo. Não sei. Tão saindo da cozinha. Né? Dos latão. A gente indo pra cá. Tem esse cômodo aqui. Que é o quarto que eu entrei. E vai vindo pra cá. Tem um banheiro. E tem um quarto. Vamos dar uma olhada no quarto aqui primeiro. Porque aqui aparentemente já mexeram aqui. Mexeram mesmo, ó. Olha. A caixa virada. As coisas aqui, vamos ver. Mexido, ó. Prateleira. Tá aqui jogada. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que tem aqui atrás. Aqui atrás tem umas coisas. Olha lá. O móvelzinho. Tá aqui ainda. Tipo, o grado muda, né? O baú, não sei. Olha mais. Coisa de impressora. Vários toner, né? Você falou que era toner, não sei. O certo é toner, toner. Sei lá. Mas estão vários aqui. Olha. Tem muitos aqui. Ah, tem uma agenda aqui, ó. Olha. Olha uma agenda. Vamos ver. Aqui, ó. A agenda tá aqui, ó. Ano 2012. Mas não sei se é essa data mesmo. É. Mas tem muito nome aqui, cara. Eu vou dar uma borrada bem borrada. Mas ela tem muito nome. É. Tem bastante coisa aqui. Aí tem uns papel aqui, ó. Que é documento. Olha. Vou ter que tampar várias coisas. Mas tá ali, ó. Logística. Não é legenda, pô. Achei que era logística. Olha. Tem calça aqui embaixo, ó. Aqui tá a mesona. Aqui... A outra porta. Nossa. Que estranho, né? Olha. Olha as coisas aqui. Mano, aqui em cima tá faltando coisa. Tem certeza. Tenho certeza. Olha o caderno. Olha esse caderno aqui. Acho que não tá escrito nada. O caderno tá em branco. Aqui, ó. Isso aqui é aquilo de galinha. De puxar saco. Puxar saco. Puxar saco. Olha. Uma galinha aqui. Peso de porta, né? E aqui. Olha. 1,99 é o negócio. Olha, rapazê. Nunca foi usada. É a correntinha de pendurar vasa. Nunca foi usada, cara. Nunca. Mano. Que doideira, né? Aí tá a janela do quarto aqui. Olha, ali tem tipo... Montacinho, alguma coisa. Régua. Tem várias coisas aqui. Bambu. Papel de presente, eu acho. Acho que é papel de presente alguma coisa. Tem corda. Olha os vidros aqui novinho. Aqui parece que é colchão de ar. Aqui tem mais coisa, né? Aqui, ó. É desse daqui, ó. Que tem muito aqui, ó. Tem muita peça dessa aqui, ó. Dessa aqui. Eu não sei o que que seria essas peças aqui, né? Ao certo. Mas vocês falaram que era toner. Então pode ser que seja. Hum. Quebra não. Aí voltando pra cá. A gente vê ele ali. Quarto, cozinha. Aí. Saímos desse quarto. Agora a gente pega pra cá. No banheiro. Que tem muita coisa aqui pra olhar. Mano, olha o vaso do jeito que tá, cara. Eu não lembro dele tá assim. Mas vamos dar uma olhada aqui também. Pode deixar os cartuchos de doze também, né? Olha, vamos ver aqui. É. Aqui tem um pote com uma vela. Parece que uma lâmina. E tem muita coisa aqui dentro, ó. Tem papel aqui que tem que borrar. Olha. Nossa, olha aqui. Tá aqui dentro ainda. Com a dor de café. Caraca, mano. Filtro de papel, né? Aí aqui tem documento. Que que é isso? Olha. Olha. Uma bússola. Pelo menos tinha, né? Uma bússola aqui, ó. Aí aqui. Tem mais. É. Tem pouca coisa. Tem esses aqui. Ó. Tem esse salãozinho. Que é do quê? Aí é nota. Ahn. Nota fiscal. Tá aqui. Nota fiscal. Deixa aqui. É que é muito documento pra ficar olhando, cara. Olha. Tem as coisas aqui. Tem documentos aqui. Tem... Tem livros. E tem lá em cima ainda. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Pra ver. Olha. Tem uma foto aqui. De um time de jogar futebol. Um time de bola. Ahn. Aí tem nomes aqui atrás. E aqui, mano. Nossa, mano. Tem muito. Muito documento. Aqui, ó. Os cartuchos tá aqui, ó. Ué. Cadê o cartucho, velho? O cartucho tá aqui, não. Putz, mano. Tá estranho esse lugar. Aqui, ó. Olha. Foto. Olha. Tem foto aqui. Vou deixar aqui dentro. Foto. Aqui, ó. Olha. O cigarro. Gudang Garam. Tem um cigarro aqui, ó. Que ainda tem cigarro. E aqui, ó. Tem mais uma foto. De uma menina. Que eu também vou deixar aqui virar a ponta pra baixo. E aqui, o que que tem? Mano, tem um cartão aqui, velho. É um VR. Vale refeição. Tem o nome de uma pessoa aqui. Tem um VR aqui, cara. Deixa eu ir também. Que isso? Aqui dentro. É uma carta. É uma carta, mano. De quando? V... Ai. Dezenove, ó. Vou tentar mostrar. Ó. Dezenove de maio de dois mil. Caraca, mano. Dois mil, mano. Eu não era nem nascido ainda nesse dia aqui. Eu nasci em agosto. Aqui é maio ainda. Eu não era nem nascido aqui ainda. Caramba. Eu só não vou ler agora, mano. Olha, aqui tem álbum de foto. É um álbum de foto. Sem foto. Não tem foto. Não tem foto. E aqui o que mais tem? Não tem mais muita coisa não. Tem outro envelope aqui. O que possa ser... Mano, aqui tem muitas fotos. Não posso mostrar as fotos porque... São todas fotos coloridas, mas... Possivelmente... Tem tipo um desfile. Aí tem várias pessoas reunidas. E eu acho que eu vi uma noiva, cara. Ah, não. É um desfile mesmo. Tipo, é um desfile de moda, sabe? É. É desfile de moda. Ali é um desfilezinho de moda, cara. Tudo em foto. Revelado. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ah, isso daqui é... Da PUC. Ah, isso aqui é um álbum de fotografia dos universitários. De que ano? Da PUC Campinas, faculdade? 2007. Essa dele aqui, ó. 2007. Nervoso, cara. Legal. Cartão postal. Outro cartão. Mais um cartão postal. Ajeitado. Tem mais coisas aqui, ó. Tem mais carta, mano. Olha, tem carta aqui. Pra mim, uma pessoa que tá o nome do cartão. Desse cartão aqui, ó. Do VR. Aí, ó. Pra cá. Olha, aqui tem um espelho. Olha lá. E aí? Aí, pra cá, ó. Tem contribuinte individual. Tipo, a pessoa tava pagando o seu próprio INSS, né? É isso mesmo que fala, né? Pra aposentar. A pessoa pagava o seu próprio. Que louco, mano. De 89, cara. Olha isso. 89. Aí, aqui, ó. Olha o vaso. O lixo. O bidê. E esse caderno aqui é o do quê? É só um caderno normal. Aqui tá as coisas, ó. Olha o chapéu de formatura que a gente viu aquele dia. Tá aqui um livrinho. Temos, Transversal e Estratégia de Projeto. Aí, aqui tem coisas aqui. Tem muito livro aqui, ó. Tem muito livro, muita coisa pra ficar parando pra olhar. Que eu não vou ficar, né? Mas tem muito. Só que tem um livro aqui, ó. Que me chamou a atenção. É esse livro aqui, ó. Ele me chamou a atenção. Lá em casa eu acho que eu tenho um quase parecido com esse. 100% aprovado. Esse livro aqui tem várias matérias dele, ó. Lá em casa eu tenho um quase igual. Que era do meu pai. Muito louco esse livro aqui, cara. Deixa eu ver se ele tem as bandeiras dos pais também. Acho que é do meu pai que não. Não. Esse não tem. Do meu pai tem a bandeira de todos os pais, cara. Nem sei se vocês estão vendo direito aí na câmera. Vou colocar nesse remoto. Mano, tem muito livro aqui, ó. Tipo, eu tô tentando subir aqui no vaso. Olha, tem muita coisa em cima que eu nem tô vendo. Vamos ver. Uai. O que é isso aqui, cara? Vamos ver aqui. Nossa, o que que é isso? Costureira. Ah, fazendo roupa. Olha. Costureira, cara. Que legal. Vou guardar aqui. Mano, tem uns papel aqui, ó. Que tem nome. Tipo, tem muito nome, sabe? Olha aqui. Olha. Dia dos pais, ó. 2001. Tô aqui. Tem muito nome aqui, cara. Tem uma carteirinha de vacina. Mano, tem uma carteirinha de vacina aqui de uma criança. Ah, não. Um boletinho. É um boletinho, ó. Meu Deus, cara. Tem muita coisa. Aí, esse pedacinho aqui, ó. Olha. Tem aqui, ó. O isqueiro. A colher. A boneca enfiada ali dentro. Tem aquele champuzinho. Que é de... Do in-12. A variedade, bicho. E aqui era onde era o chuveiro. E aí, voltando. Olha. Voltando, olha que chique. Tinha uma luz aqui em cima. Que era em cima do espelho. Olha lá. Olha. Esse é louco. Aí, voltando pra cá. Olha. Tem isso daqui. Que é um potinho de alumínio. Olha. Então, vamos voltar. Porque tem muita coisa pra ficar vasculhando aqui. Então, voltando pra cá. Tem, ó. Essa sala aqui. Grandona. Tem essa caixinha aqui. Que era brinquedo. Tem uma rede de vôlei, eu acho, né? Olha. Aí tem esse daqui, ó. Que eu lembro que tava lá na sala. Isso aqui era pra tirar o grampo do papel. Mano. Isso aqui é um canivete, hein, cara? É um canivete de vários em um, ó. Esse daqui. Você é louco, hein, cara? Olha. Aqui tem uma caixinha com coisas. Aqui. Aquela porta que a gente viu. A janela que eu enfiei a câmera ali. E olha. Muita coisa mesmo. Tem um móvel aqui. A gaveta. Umas coisas. Que eu não entendo muito. E aí, ó. Indo pra cá. Tem esse quarto aqui na sala, ó. Que tem muita coisa. Mano. Tem uma casa com morcego, né? Tem muita coisa aqui, ó. Olha. Tem muita coisa aqui pra ficar olhando, cara. Muita. Deixa eu ver aqui atrás. Olha. Os computadores estão aqui jogados. Olha. Olha aqui. Parece que tá quebrado isso aqui. Ó. Coisa de sensor. Olha. O mouse tá aqui. E aí, tem muita coisa aqui diferente. Muito. Olha. Como que tá aqui dentro as coisas também. Cê é doido, cara. Caraca, velho. Olha aqui, ó. Aquele pote de bolacha. Parece que tem sal ali. É produto de limpeza, né? Veja. É. Tem uma parte traseira de alguma coisa. Não sei se é de computador. Acho que é a parte de baixo do notebook, ó. E ó. Tá a bateria aqui, pelo jeito. Acho que é a bateria. É a bateria mesmo. do notebook que tá aqui ainda. Que louco, né, cara? Tem muita coisa aqui, velho. Olha. Hum. Isso é louco, ó. Os... Coisa de... É... Coloca em cima do carro, né? É esse aqui. Bagageiro. Olha. Tem vários. Mano. É que eu não vou ficar fuçando hoje. Mas aqui, ó. Tem um baú. E eu não vou ficar fuçando muito hoje, não. Tem muita coisa aqui pra olhar. Tipo, muita. Muita, muita, muita mesmo. Olha. Muita coisa. E a gente já fuçou bem aquele dia. E hoje eu não vou ficar fuçando muito, não. Mas tem muita coisa aqui. Aí, ó. Voltando. Olha. Tem mais uma caixa aqui com os negócios. Mas aí, voltando. Pra sala, né. A gente viu tudo pra lá. Veio aqui na sala. Aí, viu o quarto. E agora, voltando pra cá. Tem ali, tem aqui. Vou olhar aqui primeiro. Aqui, olha. Olha. Aqui, aquele quarto. Que tá as coisas desmontadas. Eu lembro que aqui ficava alguma coisa, ó. Tá vazio aqui. Tinha alguma coisa que eu não sei ao certo. Vou tentar procurar no vídeo. Olha. Mas tá aqui, ó. Todo o lugar. Mano. Que doido, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui atrás. Aqui tá suave. Não tem nada. Olha, mas é todas as portas, olha. Tem um guarda-roupa. Acho que aqui, ó. Tem uma loja inteira desmontada aqui, ó. Aqui. Tem uma loja inteira desmontada. Olha a lata de tinta. Aqui, ó. Pelo jeito, é... 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 É a frente, né. Você coloca a lata com a placa de frente. É aqui. Aí, aqui tem esse tipo de guarda-roupa. Aqui a porta, ó. Departamento técnico. Olha uma chave aqui, ó. Acho que essa chave aqui é até a chave que o Ike tirou da porta ali e deixou aqui em cima mesmo. Mas... Olha a rachadura dessa casa, mano. Queijo de ação. Olha, a rachadura tá em todos os campos, ó. Olha pra ver. O jeito que tá. Mano, deu até dó, né. É... Aqui tá as... As partes das paredes, eu acho. E aí, voltando pra cá, tipo, pra essa sala, a gente entra nessa salinha aqui, ó. Tem a porta principal de entrada. E vamos ver. Mano, olha isso. Olha a TV onde tá. Ali, ó. Tinha uma CPU inteira montada. E olha aqui onde tá a TV. Olha aqui pra ver. Vamos ver o que que tem aqui no canto. Olha, tá uma camisa do Palmeiras ali. Tem umas coisas jogadas aqui. A cadeirinha pequenininha. E, velho, entraram aqui e levaram a CPU. Olha aqui as coisinhas que a gente viu naquele dia, ó. Muita coisa bacana mesmo. As camisas de time. A TV jogada aqui, coitado de ação. Olha ali, tem mais livros na caixa. Jornal. Muito jornal. Ali também. Olha isso daqui. Olha isso daqui que eu vi, ó. Isso daqui, ó. É moldem. Tipo... Que tinha mais antes. Eu já até usei um desse daqui da Vivo. Deixa eu saber como é que abre. Aí, abri. Isso daqui, ó. Você pegava... Ó, o chip tá ali, ó. Deixa eu apagar o lafote. Olha. Isso daqui, ó. Você pegava. Aí, você coloca um chip ali, ó. Ô, meu Deus do céu. Pera aí que tá caindo tudo aqui. Ó. Você coloca um chip ali. Olha lá pra ver, ó. Ó. Isso daqui é da tia, ó. Você coloca um chip. E aí coloca essa parte aqui no computador, ó. Aí ela funciona como um moldem. Tipo se tem internet no computador, sabe? Mano, muito louco isso aqui, velho. Ó, tem várias coisas ali dentro. Tem mais lá. Olha aqui em cima da mesa. É uma agenda telefônica. É uma agenda telefônica que não tem contato. Ali tem outra. E aqui é só uma caixa vazia. Mano, nervoso, nervoso, cara. E dá dó porque jogaram a TV aqui, cara. Será que ela tá quebrada? Ah, eu não sei. Aqui tem essa parte de vidro. Olha, tem uma parte de vidro aqui. Aqui tá um monitor, um teclado. Aqui uma caneca. Uma caneca de 2009, ó. Olha lá. 2009, 50 anos de casada. Vou dar de olho. Vamos tentar erguer a TV. Vamos tentar erguer a TV. Vou tentar erguer ela, cara. Ergui. Olha. É. Aparentemente a TV tá inteira. Mitsubishi. A TV tá inteira. Mas que dó, né? Por que que jogaram? Coitada. E aqui eu vi uma capinha de um DVD, ó. Ó. Uma capa de um DVD. Circo de Solé. Que louco. E aqui dentro, o que que tem? Olha, mais coisa de CD. Tem um peixe. Mano, tem muita coisa aqui pra ficar olhando. Deixa eu... Deitar essa blusa aqui. Que a TV vai deitar em cima de volta. Deitei a TV em cima de volta. Olha. Mano, eu vou sair daqui. Vou saindo da casa porque, tipo, já... Aqui dentro já não tem muito que ficar olhando, sabe? Tipo, a parte de dentro aqui já foi quase tudo. Que que eu vou fazer? Vou sair da casa e vou dar uma olhada lá no fundo pra gente ver o que que tem lá. Então eu vou guardar o lofoche na mochila pra gente sair. Então, peraí. Deixa eu só guardar aqui. Bora. Agora que eu vou forte. Vou trocar o cabelo na cilindra na bolsa. E lembrando, tá tudo aqui as coisas de um jeito, olha. Vou dar uma olhada pra vocês verem aqui. Então, foi aqui um cômodo de sala com a TV ali, né? Que levaram a CPU. Mas tá aqui. Esse outro quarto. Que tá tipo uma loja inteira desmontada. Essa mega dessa salona. Aí tem aqui. Esse quarto aqui, ó. Que tem até um ventiladorzão de teto, nervoso. Que tem muita coisa aqui pra ficar olhando. Mas aí voltando, pegando pra cá, ó. Aí tem esse banheiro aqui. Aqui. Que tem muita coisa também. Muito documento. Que nem é bom ficar olhando muito. Mas tem muito documento. Aí tem mais um quarto aqui. Que tem muita coisa também pra ficar olhando. Só que isso aqui não tem mexedor de teto. Mas tem muita coisa aqui pra ficar olhando. E aí pra cá. É a cozinha. Olha. Tem a cozinha aqui. Olha lá o sinal dos armários que ficavam antigamente aqui. Né? Olha. Muito bacana também. Mexedorzão de teto na cozinha. E aí a gente pega pra cá. A gente vai sair pra fora. A gente entrou. Deixa eu só dar uma olhada aqui nessa caixa. Ui. Vai cair. Aqui não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Então, mano. Vamos saindo. E vamos embora, mano. Bom, mano. Então eu já saí da casa aí, ó. Agora eu tô vindo aqui pro fundo. Eu vou dar uma olhada lá. E olha. Mostrando aqui pra vocês, ó. Aqui é a parte da área da cozinha de novo, né? E olha. Olha o madeiramento dessa casa aqui. Que louco, cara. Olha. É um madeiramento bem, tipo, firme, sabe? Que tá aguentando pra caraca. Olha. Aí vindo pra cá, ó. A gente vem na parte de baixo da casa. Onde tem uma paredinha. Olha. Tem uma paredinha aqui. Ah. Aqui é onde era o tanque da casa. Pode ver que já caiu. Olha. Já caiu aqui, ó. Triste, né, cara? Triste. Lá na frente a arinha de novo da casa, ó. E tinha uma moretinha aqui, ó. Bem bacana. Que acompanhava todo o desenho da casa. Olha. Aí aqui tem uma jabuticabeira. Ali tem outra jabuticadeira. E eu vou lá agora, ó. Pra gente... Dar uma olhada ali. Dentro ali pra ver o que que tem ali, né? Olha lá. Que aquele dinheiro não deu pra vir. Até porque teve a noite. Então não deu pra olhar. Mas agora eu vou olhar pra gente ver. Olha. Então vindo aqui, ó. No fundo, ó. Parece tipo de um... De um celeiro, né? Alguma coisa, ó. Mas tem muito cocô de vaca. E ali dentro ele tem que tomar cuidado. Mano, só não sei se eu vou entrar. Mas dá licença. Docento de Appleista. Cê é doido, cara. Isso que eu tenho que andar ali fora. É, cara... É, não tem, tipo, tem muita coisa de coisa, ó, tem um pedaço de extrator, tem umas coisas aqui de máquina, sabe? Ah, tem uns negócios lá no fundo, ó, lá pra ver certinho na câmera, que ela é de arado antigamente. Acho que era quando o cavalo puxava, né? Olha lá em cima ela caindo, ó. Acho que eu nem vou entrar aqui, cara. E engraçado que não tem nem morcego, não tem morcego aqui. Olha a rachadura ali também. Isso é louco. Mano, interessante aqui, não tem nenhuma rachadura, cara. Não tem, quer dizer, como eu ia falar? Mano, fugiu da minha mente, como eu ia falar. Mas é muito louco esse lugar aqui, muito louco mesmo. Olha, aí aqui tá a portona, eu só não vou abrir. Olha o tamanho da fechadura. Olha aqui, ó, tem um crucifixo ali com Jesus, olha. Bacana. Aí a gente pegando, olha, mano, isso aqui é toda a área da casa. Tem um poço ali, tem tipo um terreirão na frente da casa, todo o quintal da casa, né? E a frente dela, mano, que é muito da hora. Muito da hora mesmo. Muito bacana. Aí, ó, aqui, olha aqui pra ver o que que tem. Tem tipo de uma ossada, mas olha, deixa eu ver aqui. Eu acho que é de boi, mas olha o que a natureza é, cara. Fez um ninho dentro da ossada. Aí aqui tem toda a área da casa, tem vários jogos de cabeira. Acho que tem uma mangueira ali no fundo, não sei se é mangueira mesmo. Aí tem, acho que, um coqueiro, tem uns bagulho aqui. As árvores, olha, falei errado, gente. Aí tem várias árvores, tem tipo de uns cactos ali, ó. E tem muita coisa, tipo, muita natureza, muito verde aqui. Muito bonito o lugar. Aí aqui é o poço, vamos dar uma olhada? Dá uma olhada aqui no poço pra gente ver. Aqui é o poço, vamos lá ver. Olha, é, não vou nem tentar abrir, porque é bem estranho aqui, não vou tentar abrir, não. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado da casa, mano. Faz muito tempo que eu não venho aqui. E hoje, calhou de eu conseguir vir. E, mano, você é louco? Essa casa aqui é muito estranha, muito esquisita por conta de tudo o que tem ali dentro, sabe? Tudo o que tem ali. Sei lá, parece que é uma loja inteira desmontada ali dentro. No primeiro vídeo eu falei que era casa de família abandonada. E o povo falou assim, não, isso aí é restos de alguma loja. Tipo, é, mas tem muito documento e foto da família. Então, era uma casa que morava uma família que tinha essa loja. Bom, isso eu acredito, né? Não sei. Tem alguns documentos que apareciam na filmagem, eu vou tentar pesquisar. Não sei, mas eu vou tentar pesquisar. Se aparecer alguma coisa, no final do vídeo eu volto aí pra contar pra vocês. Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa seu like aqui no canal, porque ele ajuda demais o canal. Se inscreve, caso não seja inscrito. E comentar muito o que achou. Que seu comentário é importante demais. Lembrando, dá uma passadinha aqui na descrição, vai estar tudo certinho. Minha caixa postal, meu Instagram. E é isso, mano. Então, é nóis. Tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.